Oi, Stacianos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, como alguns de vocês aqui já me conhecem, meu nome é Roberta. Vocês estão vendo esse rostinho aqui em alguns vídeos deste canal, querido de meu Deus. E estamos aqui para passar mais uma curiosidade, mais uma novidade, mais um tirar dúvidas para você universitário. E a minha dica de hoje é a diferença entre pós-graduação, lato senso e estricto senso. Mas antes, vim deixar um recado aqui e pedir de novo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos, acompanhe aqui nossa lista, nossa playlist aqui. Sempre tem um vídeo aqui que vai ser super útil para você. E compartilhe com quem você quiser, com algum amigo, algum colega seu da faculdade, que pode ter uma dessas dúvidas. Então, depois da vinheta, vamos lá! Bom, gente, segundo o site do MEC, a diferenciação dessas pós-graduações são o quê? A lato senso são programas de especialização e inclui os cursos de MBA. Tem a duração mínima de 360 horas e no final do curso vocês vão receber um certificado e não diploma. Então, são as pós-graduações que a gente faz nos cursos da área da saúde, na área de engenharia, na área de medicina também que tem, na área de educação física, são aquelas pós-graduações que a gente faz ali. E no curso de contabilidade, administração, tem ali MBA, MBA e tal, também compreende uma pós-graduação lato senso. Já a pós-graduação estricto senso, compreende mestrado, doutorado e aberta candidata a diplomata nos cursos de graduação que atendam às exigências. Mesmo assim, se você fizer medicina, uma fisioterapia, uma enfermagem, uma administração e for fazer o mestrado e posteriormente o doutorado, aí você vai receber o seu certificado, né, escrito lá que você fez uma pós-graduação estricto senso. Que além do diploma, né, vão abrir um pouquinho mais de oportunidade, você pode dar aula, você pode trabalhar em laboratórios, e aí vai aquele leque que a gente sabe que o mestrado e o doutorado vão trazer pra gente. Não que a pós-graduação normal não traga, mas aí se você quiser fazer uma pós-graduação e posteriormente quiser dar uma aula, vai ter que fazer outras especializações, outros cursos aí, ou até o próprio mestrado. Não que as pós-graduações normais não tragam também esse leque, né, mas é só em alguns casos, né, se for dar aula em universidade, alguma coisa, só com o diploma ali de mestre, né, a não ser que você queira pra algum concurso, enfim, são vários, enfim, é um leque gigantesco de áreas, e aí cabe a você escolher, se você queira fazer uma pós-graduação mesmo, né, tem prática, tem teoria, tem um monte de coisa, ou pelo mestrado, posteriormente um doutorado, se você preferir, aí fica ao seu critério. Bom, espero que esse vídeo tenha sancionado suas dúvidas, né, se tiver mais alguma dúvida nesse quesito, comentem aqui embaixo, que a gente vai responder, seja em forma de vídeo, ou seja no próprio comentário mesmo, a gente vai responder vocês, tá? Fiquem... Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente em todas as redes sociais, que a gente sempre vai atualizando tudinho pra vocês. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, e tchau!